Pode aplaudir, a palavra é pra você. Coragem, confiança, Deus terminará conosco. Dona Graça, e dentro do coração a alegria de vê-la aqui, nesse chão que é seu, e tem o nome da sua filha, menina flor do céu. Périto, sou filho, que bom reencontrar. Deus te abençoe. Lorena, Deus te abençoe. Glória, Cota, Juracim, Lena, minha família, Deus seja louvado, porque vocês estão aqui. Amém? Então, hoje, Dona Carminha, Maia, completaria 100 anos. Ação de graças. Ela celebra conosco no céu. Amém. Amém. Depois da bênção, escute bem, eu vou dar aqui, abençoar essas imagens lindas. Olha pra lá, olha. Olha pro ambiente. É um lugar imaginado, pensado nos detalhes por Augusto. Cada detalhe era pensado e rezado por ele. eu tive a felicidade, escute bem, de acompanhar esse processo de elevação de Augusto. Ponto que era uma paixão tão grande por Deus, pelo povo, pela igreja, que eu dizia, Augusto, vai devagar. E ele respondia pra mim, eu me calava, aprendi com o senhor. avançai, gostar de coisas grandes pra Deus. No céu, Eita e Augusto estão felitíssimos. A comunhão se dá através de Jesus. Só por ele. Mas é verdadeira essa comunhão. Ele é o pontífice e onde o céu e a terra. Amém. Eu vou abençoar essas lindas imagens. Santa Teresa Dávila, conheça a história dessa mulher. Posso contar uma historinha dela? Tereza é doutora da igreja. Sofreu muito na reforma carmelitana. E um dia ela vinha na carroça. As pessoas ricas tiram carruagem. Ela vinha na carroça, que a gente conhece, medieval. Ela mesma, com a irmã tangendo. E aí o cavalo disparou. Tereza não conseguiu deter as rédeas e a carroça capotou. E Tereza meteu-se no chão. Levantou-se toda quebrada, saiu machucada. quando entrou no mosteiro, foi direto para o sacrário. E, cheia de dores, olhou para Jesus e começou a se desabafar. E uma frase que ela disse, ela depois, ela mesma escreve. É assim que tu tratas os teus amigos? Olha, que desabafo. é assim que tu tratas os que te amam? E o Senhor respondeu, irmã grande santa. E apareceu e disse, Tereza, os meus amigos são aqueles e aquelas que aceitam estar comigo na cruz. Ela baixou a cabeça, as lágrimas caíram, e ela respondeu, como sempre, compreendi. Mas é por isso que tu tens tão poucos amigos. Eita! Os amigos de Jesus são aqueles que assumem a cruz. Deu para entender? Ela é doutora da igreja. Você sabe o que é ser doutora da igreja? Os seus escritos são considerados sapienciais. Augusto confiou nessa obra Santa Tereza da Áfila. Ah, Santa Terezinha do menino Jesus e a Santa de Cílias e de Mês as mártires que ele gostava tanto do estudar o martiriológico da igreja. Quando eu vejo aquele foco de luz ali passando, só estava me lembrando exatamente da conversa que eu tive com ele. Augusto está pensando coisas grandes. Aponta para o céu. Ele dizia, aprendi com o senhor. Pronto. pensar mais longe e mais alto é a nossa vocação, é a sua, é a minha, é desse instituto, é de todo aquele que crê. Amém! Amém! Quem pensa pequeno, pequenas coisas terá. Quem pensa alto e confia em Deus, grandes coisas realizará. Amém! Amém! Você entendeu? Vamos olhar para Nossa Senhora, a Virgem Maria, Senhora de todos os nomes, Senhora minha, ó amada, queridíssima mãe e mestra, Mata et Magistra. Vamos cantar assim. Amém! 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 Amém!